A bola ficou na frente, na linha de entrada da grande área, na frente do gol, porque tinha praticamente ninguém a lá. Leandro Senna, ele pegou firme de pé esquerdo, manda para o fundo do gol. Leandro, camisa 10, o América abre o placar em cima. Lindo! Lindo! Vibração de Marcelo Toscano. Foi bem! Da nova geração... Vibração de Marcelo Toscano. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.